Meu nome é Marcílio Antônio de Oliveira e tenho no site mais de 50 solicitações de buracos para consertar. Trabalho na rua Manuel, na rua José dos Reis, número 381, na Vila Brudente, e já reclamei os buracos aqui da rua Roberto Feijó e da Praça das Hortências e reclamei em setembro, foi indeferido porque eu fiz um pedido agrupado. Aí eu fiz diversas solicitações desde o número 116 até a rua José dos Reis, inclusive os buracos da praça que o colega aqui está fotografando. Então, obrigado.